E aí, cambada de YouTube? Tranquilo? Vamos fazer uma parada aqui comigo. Vamos trocar isso aqui. Bora? Mais um por dentro da garagem. É, vamos lá. Vou tirar esse. Vamos lá. Trabalhando aqui, né? Ah, tem que tirar as laterais também. E aí, o que você vai fazer com as peças que estão sobrando, originais? Vou vender. Porque quando eu vender a moto, daqui a um tempo, quando eu vender a moto, vou vender do jeito que tá, né? Vou sair tirando tudo que eu coloquei nela. Aqui, ó. Carbono também. É... Eu não... Não sei nem o que dizer, bicho. Pô... Tirar, arrancar tudo pra vender a moto original. Tá doido, bicho. O trabalho que dá pra... O trabalho que tá me dando pra colocar... Sim, voltando a dizer. Não sou... Nenhum profissional, tá? Sempre eu tenho que estar falando isso nos vídeos, porque às vezes as pessoas... Pensam aí que eu sou mecânico, alguma coisa assim desse jeito. Não, eu tenho uma noção. Boa. E quem quiser customizar comigo, aí vai ter meu preço, né? Tá meu preço e tal, pá. Pay. É, velho. É. Pequeno detalhe. Tá vendo aí? Que a gente tem que atentar pra coisa. Pequenito detalhe. Ainda bem que eu tenho um super bonde ali. Vou ter que arrancar isso aqui. Deixa eu botar uma... Pô, eu tenho uma toalha que tá aqui. É, ela. Toalha suja, mas... Que dá pra mim... Não arranhar, né? Aí eu boto a cola. Não poder arrancar, né, velho? Colocar na outra, né? Mais ou menos aqui. Eu tenho a cola aqui, ó, galera. Aqui é super bonde. Que a mais sai. Não sei. E aí Vamos lá, tirar outra. Tirar com cuidado, tá galera, porque o jeito que eu estou tirando aqui é meio complicadinho. Eu tenho um negócio para tirar, mas eu estou com pressa, velho. Estou com pressa, não caia. E o símbolo da Yamaha? Já comprei, doidinho, vermelho. Aqueles lá, aqueles lá, veio para aqui, porque ele ficou descolando. Agora ele aqui colou, velho, que eu fui tentar tirar agora e não sai. Fio de uma égua. Não sai. O fio da égua não sai, velho. Não é foda. Só para perrear o caba. Só para perrear o caboclo, velho. Tem que dar uma seguradinha, porque é super bonde. Pelo amor de Deus, cola aí, por favor. Que super bonde fuleira da porra. Aqui colou legal. Esse aqui eu botei demais. bora filha. Filha de uma égua. Acho que vou botar um peso aqui e fazer outra coisa. Não é possível, velho. Não vou ficar segurando essa porra nada. Dei na minha mão então, mano, menino. Vou ter que correr que a bateria está acabando. A máquina já cortou duas vezes. Vocês me perdoem, velho. Tá aí, ó. Só para vocês verem como é que vai ficar. Beleza. Eu vou encerrar aqui porque a bateria vai cair. Tranquilo, galera. Então valeu por mais esse upgrade aí, ó. Tá ficando bonita, não tá, velho? Nossa, bicho. Valeu. Até o próximo vídeo, galera. Até mais. Mais um por dentro da garagem.